Alô, amigas e amigos que nos acompanham através do Facebook Jornal Taperá, que nos seguem através do Instagram, arroba TV Taperá, e também nos veem através do YouTube TV Taperá. Hoje é sexta-feira, dia 5 de junho, e continuamos na nossa quarentena. E hoje eu quero falar sobre uma palavra muito em voga e que, se nós fôssemos rever os nossos programas logo no início do coronavírus, nós usamos muito esse termo, que era o termo da solidariedade. E, na verdade, essa palavra solidariedade, ela tem um significado muito profundo. E o que vem a ser, na verdade, a solidariedade? Vocês vão ver que solidariedade é um pouco além daquilo que a gente imagina. Solidariedade significa auxílio mútuo. Um ajuda o outro. Não é só um ajudar. Um ajuda o outro. Eu te ajudo e você me ajuda. É a relação de responsabilidade entre as pessoas no interesse comum. Então, é uma dependência recíproca. E nesse período da pandemia, do Covid-19, esse é um exemplo que cabe perfeitamente no nosso caso. Porque a solidariedade, ela faz despertar a nossa vontade própria. A solidariedade, ela faz despontar a espontaneidade. Então, veja que solidariedade não é só o voluntariado. A solidariedade é o voluntariado de uma pessoa, mas que, por outro lado, aquela pessoa que está recebendo tem a sua reciprocidade. A sua responsabilidade de retribuir, de dar o retorno da sua parte. E, na verdade, gente, quem pratica a solidariedade, ela produz um elemento psíquico importante para combater a quarentena e a pandemia. E esse elemento psíquico é o bem-estar mental. O bem-estar de sentir praticando algo que faz bem para mim, pelo fato de ser espontâneo, mas também ao meu semelhante. E todos sabem que o que é saúde? Saúde é o bem-estar físico e mental. Então, você estar bem com a sua saúde é você estar fisicamente bem e você estar mentalmente bem. E você estando bem mentalmente, você estando bem psiquicamente, certamente o seu organismo estará mais preparado contra os seus agressores. É por isso que o aspecto mental está intimamente ligado à saúde. Você, com certeza, conhece muitas pessoas que não estão bem mentalmente. E o que significa isso? Que a sua saúde não vai bem. E a partir do momento que psiquicamente você está bem, você vai ter a sua plena saúde contando com o seu bem-estar físico. E, como falei, nessa pandemia da Covid-19, a situação não é diferente, não. Quanto maior a sua imunidade, menor o risco de doença. E essa imunidade, ela é elevada a partir do momento que a sua saúde vai bem. Então, sempre associar saúde física com o bem-estar mental. E, na verdade, o povo brasileiro já nasce com essa qualidade importante do voluntariado. O que facilita a prática da solidariedade. É, basta conferir, gente. Quando ocorrem inundações, aqueles desmoronamentos. Quando chega o inverno. Todo mundo se ajuda. Fazem campanhas. Enfim, as pessoas se unem para fazer o bem ao próximo. Isso leva a pessoa que faz o bem a sentir-se melhor ainda por esse ato de amor. Quantas pessoas moradores de rua recebem alimentos, ou por parte de voluntários anônimos, ou através de ações de igrejas, por exemplo. No inverno, na distribuição de cobertores. Então, tudo isso aí, gente, sempre tem pessoas, entidades e empresas dispostas a praticar essa solidariedade. E, nesse momento que o planeta, o mundo todo está atravessando, e, logicamente, o Brasil, nunca passamos por um desastre tão grande, causado por um inimigo invisível, um inimigo traiçoeiro, que é esse coronavírus, altamente contagioso, e que ainda pouco conhecemos, e, na verdade, não sabemos se está escondido atrás da nossa porta, ou dentro de casa, ou dentro de casa, ou na gente mesmo, né? E é nesse período que esse despertar da solidariedade está sendo maior ainda. E é por isso que o jornal e a TV Taperá, que estão sediadas aqui no município de Salto, destacam a importância dessa prática da solidariedade, por parte de pessoas anônimas, por parte de entidades, por parte de empresas, e que se preocupam com o social. E, logicamente, solidarizando com todos aqueles profissionais da área de saúde, que estão diuturnamente defendendo, fazendo o máximo de si, à frente dessa batalha. E, sendo o jornal e a TV Taperá, aqui no município de Salto, e esse mês de junho, o município de Salto completa 322 anos de fundação, O jornal Taperá, ele trará, na edição desse próximo dia 13, que cai no sábado, na sua edição escrita, ela vai ter um suplemento especial dos 322 anos de salto, onde fará uma abordagem com mais detalhes, e uma abordagem muito especial a respeito da prática da solidariedade. E é por isso que eu convido a todos para lerem essa edição especial do dia 13. Vai ser muito interessante, e eu tenho certeza absoluta que você, principalmente, os moradores de Salto e região que acompanham o Jornal Taperá, que acompanham a TV Taperá, irão gostar muito desse trabalho feito pelos jornalistas da TV e do Jornal Taperá. E, gente, eu reforço para a gente concluir, dizendo o seguinte, pratique a solidariedade. Por quê? Se nós praticamos a solidariedade, significa que nós estamos fazendo alguma coisa para o meu próximo, mas esse meu próximo, mas esse meu próximo também tem que ter a sua ação de responsabilidade recíproca. Por exemplo, nós temos aqui no município de Salto, entidades oferecendo máscaras para a população. Por exemplo, o Rotary Clube de Salto. O Rotary Clube de Salto já distribuiu mais de 10 mil máscaras, e, principalmente, naquelas regiões, naquelas comunidades mais carentes. A alegria com que a população recebe é muito grande. Agora, a responsabilidade de quem recebe é usar. Não adianta pegar a máscara toda lacradinha, bonitinha, e deixar de enfeite em casa. Então, aí é que está o ato de solidariedade. Eu faço uma parte voluntariamente, porque me faz bem. Me faz bem para a minha alma, me faz bem para a minha saúde mental. Isso vai influenciar positivamente no aumento da minha imunidade, com certeza. Mas, para quem recebe, vai ter, da sua parte, o uso daquele instrumento, daquele equipamento de proteção. E é por isso que, praticando a solidariedade, as pessoas estão colaborando para frear esse estrago do coronavírus. E, vamos reforçar as orientações importantes que estão incluídas dentro dessa solidariedade. Primeiro, gente, vacinação da gripe continua. Ainda esse mês de junho, nós vamos estar vacinando contra a gripe. Não percam essa oportunidade de vacinar contra a gripe. Por quê? Porque, contra a gripe, ainda nós temos a vacina. Contra o Covid-19, ainda não temos a vacina. E vai demorar um pouquinho. Além da vacinação contra a gripe, nós temos aquela vacinação das crianças, e dos idosos, e dos jovens, que estão constando no calendário oficial. Então, a vacinação é importante. Respeite a quarentena. O isolamento social, nós já falamos em quase todos os nossos programas. O isolamento social é a chave fundamental para que nós não avancemos muito no aspecto da contaminação. Eu, respeitando o isolamento social, eu, praticando o isolamento social dentro das normas rígidas que eu consiga praticar, eu estou colaborando para não te contaminar. E é aí que a gente chama atenção. O isolamento social, ela é feita evitando as aglomerações. Então, dentro do possível, evite aglomerações. Aquele rigor da quarentena até o dia 31 de maio, ela continua, gente. Porque é isso que vai evitar o aumento exponencial dos casos, né? E também, logicamente, das complicações que todos já sabem, né? O que isso aí leva. Então, precisamos usar a máscara. Usar corretamente. Porque a partir do momento que você está usando a máscara, Quando você expirar, ou quando você tossir, ou quando você for falar, Aquelas gotículas não vão passar para outra pessoa. Então, a máscara é um equipamento fundamental nesse período. Estando fora de casa, gente, use o álcool em gel. Nas mãos, como se estivesse lavando as mãos, né? Use o álcool em gel. E os estabelecimentos comerciais que estão abertos, Que têm a permissão, né? De estar abertos, Eles dispõem para a população esse álcool em gel. Não esqueçam da higiene oral, né? A higiene oral é fundamental. Por quê? Porque o micróbio fica na boca e também no nariz. Isso nós já falamos também. Então, higiene oral, né? Gargarejo com algum antisséptico. E também a higiene nasal. Por exemplo, com soro fisiológico. Aproveite o sol. Apesar que nós temos aí uns dias de tempo nublado, com a garoa. Alguns dias com a chuva. Mas, tendo a oportunidade, tome sol todo dia. De preferência, com uma camiseta, com uns shorts, né? Num local da sua casa, no quintal, né? Que não tenha vento. Quem tem possibilidade de aproveitar o sol, Aproveite porque é um elemento altamente, né? Protetor contra micróbios. E, principalmente, é o que fabrica a maior quantidade de vitamina D Para o seu organismo, vitamina E está importantíssima Para aumentar a sua imunidade. Atividade física. Todo mundo pode se exercitar na sua casa, né? Atividade física. Não deixe de fazer essa atividade física. No seu quintal, né? Na sala ou no quarto, né? Reserve, né? Algum tempinho para a atividade física. Cuidado na alimentação. Nessa quarentena toda, né? Ficando todo mundo em casa. Então, a gente... Isso é muito comum. A realidade faz com que a gente descuide um pouco da alimentação. Mas sempre é bom lembrar, né? Que a alimentação é o fator também importante Para que as pessoas não engordem muito, tá? E consigam ingerir alimentos importantes Para aumentar a sua capacidade reacional. Beber bastante água. No frio, é comum a gente diminuir a quantidade de água, né? Diminuindo a quantidade de água Você pode ter também consequência intestinal O intestino fica mais preguiçoso Então, é bom tomar bastante água para hidratar E quanto mais hidratado o teu corpo Mais resistente às infecções E minha gente Para encerrar Lembre-se dessa palavra solidariedade E vocês vão poder conferir Nesse suplemento especial do dia 13 Do jornal Taperá E eu vou encerrar Com uma frase Que cai bem Na palavra solidariedade Se solidariedade É você oferecer alguma coisa Para uma pessoa Mas esta pessoa Tem que ter a responsabilidade Da sua reciprocidade Tem um lema Internacional Dos Rotares Clubs Que eles dizem o seguinte Dar de si Antes de pensar em si Então É de uma profundidade Essa frase E que vale a pena A gente Praticar a solidariedade Porque com isso Nós estamos colaborando Para combater E atenuar O sofrimento De todos nós Nesse período da pandemia Que necessita De todo esse exército Para abafar um pouquinho Essa luta incessante Que toda a humanidade Está travando Até o nosso próximo programa E tenha um bom fim de semana